Oi meus corações, olha eu aqui trazendo pra vocês mais uma parte da história desse casal, uma estela que eu me encontro apaixonada Tô assim minha gente, porque eu tô gravando rapidinho, porque daqui eu vou pra academia, entendeu? É tudo agilizado aqui na minha vida, como eu marquei o horário de fazer as unhas 3 horas, eu tenho que ir 2 horas pra academia e lá eu já vou fazer uma aqui pertinho, entendeu? Aí eu vou agilizar aqui pra vocês, é isso, então vamos assistir mais uma parte da história de uma estela Eu me dei uma explicação, gente, porque eu sou assim, entendeu? Porque eu prometi lá no Instagram, quando eu colocasse A aqui, né, que eu coloquei A, quem me segue lá viu Eu só ia aparecer arrumada, aí de nada eu apareço, toda destrembelhada, né? Mas é por isso que eu vou pra academia, entendeu? Aí eu sou chão, vou me arrumar, pra depois tirar, vai pra academia Não vai dar certo, eu vou gravar ligeiro aqui pra poder ir pra academia É isso minha gente, vamos olhar, vamos focar na história de uma estela, senão eu não paro de falar da minha vida Vamos assistir mais uma parte da história desse casal Pode não? Estela, pode vir na minha sala? E eu queria ver com você, o Karim fez algumas perguntas sobre Antalha Naquele jantar, se a gente tivesse feito uma reunião, eu teria respondido todas as perguntas O jantar foi como tinha que ser, pode sentar Não era pra aquele jantar ter sido daquele jeito, até agora você me tratou como quis, tá errado Tô corrigindo tudo que tá errado na minha vida, pedi o divórcio Karim não vai desistir tão fácil de você Vamos entrar com o divórcio Mas o que eu tenho a ver com isso? Quero que espere por mim, Estela, desconto em mim, a dor É, pode bater, mas promete que vai me esperar Até parece que eu tenho opção Estela Você não pode tocar em mim antes de se divorciar Combinado E se fizer alguma coisa errada, pode ter certeza de que eu não vou mais perdoar você Isso não vai acontecer É verdade que o senhor Karim tem perguntas? Nenhuma que eu mesmo não possa responder Vou trabalhar então Eu quero revisar uns dados, pode ser Ai minha gente, eu amei que a Estela meio que já declarou Entendeu que não tem escolha porque o coração dela já escolheu o Omar E não tem... Ai dessa hora eu me derretei todinha Minha gente não me julga Ai... Ele pode fazer o que quiser Que você sempre acredita nele O senhor Cesar cancelou o projeto hoje mesmo Como é que você cancela o projeto sem me consultar? Se acostuma porque vai ser assim Eu não vou deixar essa empresa nas mãos de uma criança mimada Se terminou, pode ir embora Já sabe da notícia? O Omar me contou Eu já contei pra você como ele tava quando a gente se conheceu Primeiro eu ajudei ele a tornar o sonho dele realidade Essa empresa cresceu e cresceu Acabou surgindo um homem forte O que aconteceu depois? Você entrou nas nossas vidas? Eu nunca quis esconder de ninguém quem eu era Quem mais te protegeu fui eu Quando o Omar quis te mandar embora Eu não deixei Como eu ia saber disso? Sim, é um verdadeiro veneno pra ele Eu e o Omar nos magoamos muito Mas também fomos muito felizes Eu vi como são felizes Nossa, minha gente Como essa Carla é terrível, né? Ela que tá botando pessoas pra tirar foto Por isso que toda vez que o Omar tá num cantinho Aparece alguém entrando foto dele com a Estela Sabe, triste Não aconteceu nada entre a gente Você vai desistir do Omar Eu vou entregar pra imprensa todas essas fotos E você vai virar a outra Eu vou entrar com um pedido de divórcio E eu vou deixar ele sem nenhum centavo Você não pode fazer isso Posso sim Você tá apaixonada, Estela Uma oportunidade pra você provar seu amor Desconversa Quando você chegar aqui Tá tudo bem? O que que foi? Estela, fala logo Omar Eu não vou conseguir fazer isso Do que você tá falando? Não acha que eu vou acreditar? Eu vi o jeito que você tava me olhando Eu tô cansada de você e de tudo Eu só não quero mais Eu não acredito, minha gente Que a Estela vai cair na chantagem dessa Carla Porque eu achei mesmo que a Estela ia chegar aí A contar tudo que essa Carla tá chantageando Pro Omar, entendeu? Pros dois resolverem isso juntos Pro Omar colocar aquela Carla no lugar dela Porque até então o Omar só não se divorciou ainda Porque tá com pena dessa fingida Se ele fica sabendo que essa fingida não presta Já dá um pé na bunda dela Nenhum de nós vai embora daqui Enquanto você não explicar o que tá acontecendo Ô César Eu percebi que tô apaixonada pelo César É a verdade Com certeza a mamãe avisou meu irmão E ele vai tirar a gente daqui Olá Com licença Eric Erten Os fabricantes de perfume falsificados Eric Não acredito que depois de um olhar daquele jeito Esteja apaixonada por outro Eu não vou discutir isso com você aqui na delegacia Nem consegue olhar pra mim enquanto fala Se vocês não pararem eu prendo vocês Estela, sou eu avisei Você, vem aqui Omar, eu não quero mais ficar discutindo Tudo terminado entre a gente Tá bom Olha bem nos meus olhos Fala que não me ama Oportunidade pra provar o seu amor Eu não amo você, Omar Ô minha gente Que tristeza Quando esse povo vai ser feliz, hein E aquela Carla triste Minha gente Se um dia eu te vi pela naquela mulher Eu desconheço Porque como é que pode Ela meio que tá querendo forçar O homem que não ama ela Ficar com ela E quer fazer ele tudo pra isso Me deixa arrancar O César é bom Ele não me magoa Por favor Omar Tivemos uma discussão Vamos lá pegar um táxi E eu te explico no caminho Eu faço tudo de errado Perco tudo de bom na minha vida Nunca estiveram ao seu lado Eu vou tomar um ar Desculpa, eu tava trocando de roupa Quer que eu prepare o seu café da manhã? Obrigado, mas eu não tô com fome Eu ajudo você a se arrumar, então Prontinho Obrigado O que acha de ir à festa hoje à noite? As pessoas querem comemorar nosso prêmio Podemos ir juntos? Então eu vejo você à noite, Carla Estela Eu vou pagar essa dívida Por causa da minha mãe Os seus pais estão com uma dívida Eu não posso aceitar Ah, minha gente Mas seria justo o Omar ajudar Já que foi a mãe dele Esse problema, minha gente, aconteceu Porque vocês lembram Que a mãe do Omar Armou uma situação Pra o restaurante da mãe da Estela Fechar Que teve um negócio de indenização Não sei se vocês lembram Que ela tem a prejudicar o aplicativo Vocês lembram? Foi um dos capítulos desse aí, então É por isso que eles estão devendo Estela, me deixa ajudar É um assunto de família Tem um problema que ajuda Venha de mim? A gente vai resolver sozinho Estela, pode sair Sei de tudo Você destruiu a sua própria vida E a da Carla também Porque o meu problema Não é que alguém pague o preço, Omar O que está rolando entre você e Estela? Agora nada Mas alguma coisa está prestes a acontecer É melhor você não entrar na minha frente, Omar Me conta logo A Carla me ameaçou Não tem nada entre mim e o Omar Eu me tornei uma destruidora de lares E a minha mãe e o meu pai Imagina se eles ficam sabendo Vai deixar ela te ameaçar desse jeito? A Carla me ameaçou tomar a empresa do Omar Sabe como ele trabalhou por anos? Você desistiu do seu amor por causa dela A Estela que eu conheço Não aceitaria uma ameaça dessa Conta tudo pro Omar Vocês podem pensar junto Exatamente isso Mesmo por isso que eu amo essa amiga da Estela Tem que contar pro Omar Pra casa da Carla cair Boa noite Oi Eu vou pegar umas coisas e volto pra empresa Não precisa ir pra empresa, Omar Eu tenho que trabalhar Estela Precisamos conversar Vamos nos encontrar na casa que comprou pra gente A gente se vê lá Tá fazendo o que aqui? Era esse o seu amor por ele? A gente não fez nada de errado em Antalya E a gente vai falar pra todo mundo Eu vou até o Omar e vou contar tudo pra ele Pode abrir a boca! Você não pode ir Acorda, Estela Acorda Não fiz nada Minha gente Que bicha desgraçada Nem pra chamar ajuda Simplesmente largou A Estela aí Gente, essa Carla Tá ultrapassando todos os limites Que mulher é essa, minha gente? Grande, espaçosa e bem iluminada Vamos ser muito felizes nessa casa A gente não tá conseguindo falar com a Estela Eu não entendi por que ela iria estar comigo Diz que iria encontrar com você de manhã Nada, não tem nenhuma chamada perdida Ou mensagens dela Talvez ela esteja no escritório Eu te aviso Estela Um médico Por favor, ajuda Estou no hospital Eu encontrei a Estela E ela tava sangrando E a desgraçada ainda ficar aí no hospital Dando onde preocupada Se estivesse preocupada mesmo O que ela teria feito Chamado a ambulância Pra socorrer a Estela Mas não, largou ela lá Ela tá aí preocupada Que a Estela acorda e conta Que foi ela que fez tudo isso Só que ela tá com edema Devido ao trauma que ela sofreu Eu estará consciente e instável em breve Se algo tivesse acontecido com ela, Omar Eu juro que eu ia acabar com você Vai, fala comigo, papai O que você tá fazendo aqui? É sério que você não sente culpa de nada? Mas aquilo foi um acidente Você também me empurrou Eu vou falar pra todo mundo Que eu tô aqui por culpa sua Meu pai passou mal Imagina se ele tivesse internado no hospital O que aconteceria se o seu pai Roubesse da sua aventura em Antalha? Você tava correndo atrás do meu marido Mesmo que eu não conte O Omar não vai ficar com você Deixe esse detalhe comigo E o papai, como ele tá? O pai entrou em pânico E a pressão dele acabou subindo A Estela tá bem Qual quarto? Eu tenho que ver a Estela O pai dela piorou depois que você foi embora A gente devia ir embora Vai você Eu não vou embora antes de ver a Estela Nossa, minha gente E o pior de tudo É que no fim Parece que a Estela vai cair mais uma vez na dela Sabe? Não vai contar Que foi a Carla que fez isso com ela Zenith A Dona Marlene me disse pra não te deixar entrar Zenith Tá bem? Tá doendo muito? Eu tô bem, calma Quando eu te vi assim, eu perdi a cabeça Eu tô falando a verdade O que aconteceu naquela casa? Fui até a sua casa pra falar com você Eu queria te dar o meu último adeus O que você ia me dizer de verdade? Me explica Toda vez que a gente tá junto A gente faz mal ao outro Para de correr atrás de mim Um pouquinho mais de chá? Não Parabéns, minha filha querida Espero que você viva muito Seja bem-vinda Ele nunca amaria alguém como você Minha gente Se tem empoderamento aí da Estela Chega, deu um grito Minha gente O poderoso é ela, viu? Porque eu vou dizer a vocês Se essa Carla tá achando Que a Estela vai baixar a cabeça Ela tá muito enganada, né? Ela se quiser que baixe a bolinha dela Vamos lá Ai, ai, ai É sério? Um Uhul Ele pra você Muito obrigada, gente Eu adorei a surpresa Fecha os olhos E faz um pedido Fico muito feliz Por ter te conhecido E eu sou sortudo Sem brigas, por favor Eu não lembro de ter convidado você Se irritou por ter tido que trabalhar Por alguns dias Não vou responder você Porque é o aniversário da Estela E ela me pediu Pouco, mas talvez eu faça um discurso Você voltou Aromar, será que a gente pode conversar? Estou te escutando Você não pode ficar nesse clima no escritório Você deveria me dar uma lista Das coisas que eu posso Você não consegue aceitar? Olha, minha gente Nesse ponto a Estela tá errada Viu? Porque ela quer o quê? O Omar, ele perdoa a mulher que ele ama Porque até então a Estela deu esperança Depois do nada, né? Por conta da ameaça da Carla Ela se afastou E quer que o Omar aceite de boa É difícil, né? Pedir isso pra ele Eu acho que nesse ponto ela tá errada, hein? Por que você torna tudo tão difícil? Você sabe como é Tá todo mundo me esperando lá embaixo Bem-vindo Deixa eu fazer um café pra você Vai te fazer bem Fica, Carla Porque eu sou apaixonada por você Eu não posso mais ser feliz Fica aqui essa noite Tchau Vocês realmente combinam muito A gente vai falar com meu pai Estela, querida Ei Estela Não dá razão no visual Ai, nem acredito que estamos nessa festa Desculpa Desculpa Nosso aplicativo E a Kinder Killer Ganhou três prêmios Percebi que não poderia agradecer As pessoas que estiveram ao meu lado Ele tá falando da Estela Obrigado Mesmo que seja fácil Obrigado também, pessoal E a Carla, minha gente Pra não engolir essa declaração do seco Que ela faz Tá roxando bebida É desse jeito, minha filha É só assim Ela que tem a consciência De que o que ela tá fazendo é errado E tá querendo forçar o homem Que não ama ela Ficar do lado dela Isso sim Eu só queria que o Omar descobrisse tudo É isso aí, né, amigos? Conta pra gente o seu segredinho, Estela Vocês sabiam que a Estela é balconista O que tá fazendo? Também trabalhei em mercados O que eu acredito é que é importante trabalhar, senhora Carla Também sou muito esforçada no meu atual emprego Como pode ver, não tenho nada do que me envergonhar Carla Vem comigo Esse irmão voou, hein? É, vai lá Fala que tá apaixonado por ela A gente pode conversar em particular Tudo bem Você se lembra de quando eu disse Que tava apaixonado por alguém? Eu fico triste quando ela tá chateada Eu nunca imaginei que passaria por uma coisa dessa Cesar Eu ouvi dizer que você também sente algo por mim Cesar, não Ô, minha gente Esse negócio sempre acontece, né? Sempre chega na hora de escutar o que não deve Sempre aparece e vê coisas que não devem ver E já sai interpretando de outra forma Ô, coisa Sempre acontece isso com esse casal Eu não sabia que você tava apaixonada por mim Eu não sabia que você tinha sentimentos por mim Ô, meu, eu quero te fazer feliz Sozinha? O Cesar foi embora? O Cesar teve que ir embora Sabe, é muito bom ter te visto assim Poderia ter mutado em um dia Porque a garota que diz que vai esperar de manhã Agora age assim à noite É bom você ir se acostumando Não importa mais Ô, mãe Onde você tá indo? Por favor, não vai Eu acho que é melhor você ir dormir Precisamos conversar O que aconteceu na festa não é aceitável Vamos acabar logo com isso Até parece que essa ridícula vai querer terminar assim o casamento do nada Hum Só vendo, viu, pra crer Quero ver Senhor Omar deve ter dormido no escritório Eles devem estar com problemas Você desistiria de alguém que ama pelo bem dessa pessoa? Dê uma resposta honesta dessa vez Você disse, eu tenho outra escolha? Ela me diz o que eu não consigo ver Melhor pra nós dois Me deixa sair Muito obrigado pelo convite Os clientes querem ver vocês Eles podem falar com a Carla Mas é isso Eu preciso muito falar com o Omar Tem muito trabalho aqui A gente tá precisando dele Mas talvez você seja a única que ele vai escutar Eu não conheço Estela? Vamos voltar pra empresa agora Será que você não percebe? Prestes a perder os clientes Porque você não tá retornando à ligação Sem você não vai dar certo O Omar, minha gente Sempre que a situação aperta Ele se isola, né Talvez ele se isolou naquela casa Que ele comprou pra ele Pra Estela E agora aí nesse barco O que mais eu tenho a perder? Eu não tenho mais nada mesmo Já chega! Eu desisti de muita coisa Por causa de você, entendeu? Do que desistiu por mim? Perguntando Do que desistiu por mim? Não foi o que eu quis dizer Diz que gosta de uma outra pessoa E eu aceito Eu sei que tem alguma coisa errada Eu não sei o que é Diz, Estela Por favor, me diz logo Você precisa contar toda a verdade pra mim Não tá acontecendo nada Vai, me deixa aqui O que foi? Tô entalada Eu quero gritar pra todo mundo ouvir Eu tô louca com isso Eu quero contar tudo pra ele Onde é que você tá? Eu vou te ver assim que eu sair daqui Mas prefiro ficar sozinha agora Tchau, amiga Ai, minha gente A minha última esperança é a Zeneide Sabe? Que a Zeneide vai lá e conte É o que eu tô esperando, viu? Porque tá difícil o negócio aqui Estela, onde você tá? Tô perto do mar É que você parecia muito mal Não faz isso com você A sua avó não falou comigo por meses Que eu ia me casar com seu pai Que bom que você não desistiu de mim Omar? O que foi que aconteceu aqui? É melhor irmos pro hospital Omar? Nada nem ninguém pode te deixar assim Ai, a nada nem ninguém pode te deixar assim Sendo que foi ela que deixou ele infeliz Ao tirar a mulher que ele ama Ah, minha gente Essa Carla é muito contraditória Que bicha terrível que não se enxerga Bom, meus corações Eu tô tipo assim Chocada Gente, o pior é que dessa vez A Estela viu E o que ela tá pensando Com certeza tá certo, né? Porque tipo assim A gente viu, né? O Omar tá bêbado Se a Carla se aproveitou Isso é nítido Mas eles ficaram É o que parece Minha gente Eu tô chocada até agora Misericórdia Mas tu tá vendo Não tem nem explicação Não é justificante pra isso E agora? Será que a Estela vai perdoar Uma coisa dessa? Vamos assistir nos próximos capítulos, né? Beijinho Tchau, tchau Até as próximas partes Da história desse casal Tchau, tchau